Eu parou de partilhar o screen, eu sei mano, eu faço isso pra ir ao discord Porque mano, a coisa desse discord se só aparece aqui mano Fudeu, dá-se cancelado, preso, preso não diga, não faço nada de lugar diga Ai O que você sabe? Está em foto do corpo, não é? Ele está diferente nessa foto mano, por que ele parece? O que você sabe? Os corpos, todos os corpos, todos os corpos, todos os corpos, mano Caralho, você está falando dos corpos? Não, eu falo do Poison Eu falo do Poison Simples Eu te mostro como funciona Eu me sinto extrem longe da minha zona Esse drink me relaxe Mais fácil Lama comorre E mesmo assim me traz a tona 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 Mano, está com a calça contrária? Mano, olha o bagulho que você está reparando mano Mano, por que ele está com a calça contrária? Mano, é foto no álbum mano É uma imagem que vamos ver no álbum inteiro Por que você está com a calça contrária? É um novo estilo de calça, velho Não novo, mas... Eu vi um tempo, acho que ano retrasado eu tive uma dessas Ah, olha aí Ele anda como na rua? Faz moonwalk? Como assim meu novo estilo de calça? Mano Vê a música do mano aí, tio Mano, são três álbuns das Ai sim, são três álbuns e eu estou fazendo podcast no primeiro som E mesmo assim me traz a tona Me traz a tona Me traz a tona Isso mais de uma vez Tu me acompanhas Eu estou alone E eu só queria saber O que você tem pra dizer Mano, só reage Calma a mão mano Eu estou a reagir Não estou... não estou a ouvir a música Estou a reagir, estou a fazer o que você quer Por isso sim, dê mais uma pausa Tu que são? Ai caralho Exato, não há nada que tu possas fazer por isso Chill out, nigga Só o povo do Discord consegue me castigar aqui E eles dão vão porque eles viram Não me deixem pânico Pânico Nem só querendo saber Que beleza é esse meu vulcânico Calma, menos animal Mais Só alegro Só atrás Só que você tem que exigir É o que você tem que existir É o título Eu te mostro Como funciona Como funciona Como funciona Eu não sei Eu não me lavo Eu não tenho medo Ele é um estúdio mano. E aqueles visualizadores? Oh não, deixa isso mano. Yancubinho. Está em qual faixa já? Está na sétima mano. Não, só o que eu falo. Já está na sétima mano. Ele é um estúdio, não é? Estou ligado, mano. Estou ligado, mano. Tem um estúdio, mano? F*** de nós. F*** de nós, f*** de cair! F***! Caralho mano, o dia é lindo quando o Dino droga mano Como assim eu não fui no show do Dino Caralho, calma, 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 tenho de pausar muito fast Qual era o nome do mano? Daniel, calma, calma, calma Shoutout pra ti Daniel, se tu grã, a nigga sei que vais estar a checar Isso ou se calhar estás no chatão, não nigga Shoutout pra ti Mano foi no show do Vino, nos dois shows É um mano que eu encontrei aqui em Portugal Mano foi nos dois shows do Vino Conseguiu tirar foto com ele Mentiu, eu volto a meter no meu Mano Blaise, nigga Mentiu, que veio da Angola Veio no show pra tirar foto, mas conseguiu, nigga Por isso chorava E o mano a dizer que o Vino chorava bem, nigga Gênio pra caralho Quando me sinto, me dá uma gola daqui da foto Deixa eu ver com a postura T MRG 940 AMERGEE Olhe ele aí Tchau, queema Você palestra Não Tchau Tchau G eighteen Tchau 的时候 Gimate Axi vídeos Sinto que eu Certo Como Lando Estudo Echando os otários no mundo Calmo dentro de um carro de luz Alto enquanto eu estou dando espoio Pessoal Pessoal Ok Ok Imagina Só assim pra dar Pessoal Pessoal É muito boa Pessoal Mãe Aí Quase Que O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? O que? A parties, o que? A ordem Deixe me lembrar 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 Esse é o título da live Young Chan O título da live está atualizado aí com o comando por isso Sempre quiserem checar a ordem O Gizera não tem entrada É isso É isso É isso Eu só entro agora no Discord Não me fale É isso 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 O chato não para de me surpreender Você conseguiu! Você tem quantas faixas? Doze dólares Não estou muito a dar porquê O que você faz isso? 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 Não, o beatmaker é bom O que você faz isso? O que você faz isso? O que você faz isso? Eu quanto a gente faz o quê? É o que você faz isso? O que é isso? Eu consegui me girar Como é que eu fico com isso? Eu não posso ser caponato Normal, eu gosto da sua zona Mostre como que funciona Quiseram então agora, toma Fazemos a rota, fazemos a moda, fazemos o lema É, pacote de notas, trazemos a chopa, levamos problemas É, longe de diotas, longe da derrota, longe das hienas É, em mesa de ordem, de blusa até óculos, tem os esquemas É, fazemos a rota, fazemos a moda, fazemos o lema É, pacote de notas, trazemos a chopa, levamos problemas Oh meu Deus, mano O pior da casa, eu vim nessa rota Iguas Vim, eu tenho que tomar banho para o mano, isso é louco Ok, feitos da lua Por favor, diz-me que Diz-me que o som estava alto o suficiente para não ouvirem o que eu Caralho, puta que pariu É, é foda repetir a mesma Não dá para dar comeback dessa porra F*** Diz-me que o som estava alto o suficiente para não ouvirem o que eu fiz É foda Quem me deu a sepada aí Eu amo isso, cara Eu amo isso, cara Tanto o som estava alto O nome de Deus O povo faz isso Sim Não precisa atender, esse cara não vai dar nada É só mais um louco Mais que emocionada, nessa casa De treu botar tudo Se apoia no sol, tudo azara Amor, teu blowjob Se eu te ligo, já tô pelas áreas Se prepara, hoje eu vou filmar tudo Pode, pode vir nessa wave Sei que eu te cativei Seja ação, mais de três Pega ação, puxa o vejo Que ela tem, eu não sei Sensação, é de lei Pede, pede o trem, teu jeito Ela vai querer de novo, disse eu sei Essa é a nova Esse é o da lua Esse é o da lua Mano, olha Esse blowjob Esse é o da lua, certo? Esse é o da lua 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 O da lua Caralho, ele veio Mano Pulei Pulei Galo, ele me enviou no meio Isso é o da lua O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uuuuuh Isso é literalmente o meu cérebro O que é isso? 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 A gente tem que ir para o jogo Zayani Caramba Calma Calma Fiquei puto Tive de falar do follow dos outros Para você dar follow Estás aqui há quanto tempo ainda? Tive de falar seco Tudo bem Amém Diz Beats Caramba Caramba Vamo cair Diz 3 albums Fara de dar pausa Reactos Não Não, mas é o Tanto Supremo, com licença. Vai, Xandu! Mano, volta, volta, volta. Daz, volta. Volto pra onde? Não, Daz, volta. Volto pra onde? Volta, mano. Do começo. Merece, merece, mano. Na moral. Do começo, vai. Como assim? Da primeira faixa do óculos. Sai daqui, moleque. Vou voltar até aqui. Vá. Não, vamos. Imagina o povo Tranquilo, relaxado, virou-vindo. Estúpido. Acorda. Vai, Xandu! Não, não. Não. Vá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mesmo com tantas essas joias, eu ainda não consigo ver brilho Mesmo com tantas vadias na cama, eu ainda me sinto sozinho Eu sou um garoto com muitas vai Mas nenhuma das suas combinam comigo Venho buscado por coisas reais Mas mesmo assim eu só vejo clones e clones Falaços amores querendo ter o meu nome Se é cash, joias, cheques, drogas, hami e a gangue móveis Se ela aparecer, ela se molha e faz o meu passo bem Todo lucro que eu faço em um mês, eu gasto em um dia É fácil você querer hoje, é o que antes você não queria 365 dias, e a cada um deles eu ando ficando rica Tanto número na conta, me parece um CEP rico, bebê Que mesmo que eu tenha erros, eu mereço E a notificação agora, dá, nega Ativar-se o sino, porra Oh meu Deus, é isso, é Nem a Adele faz, mano E aí, primeiro react do YouTube em com o outro Em comando do canal vai mijar a meio Fala que vai ser, nega Vou ser primeiro que vocês ouvirem esse álbum enquanto mijam Não é, nega? Vai, beijá Estubra, nega? Descubra, nega? Hã? De novo fazer isso, não? É Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fazendo hit igual ringtone Tô querendo ter meu sobrenome Eu só quero comprar, baby, Tommy Fala mal, mas só não se escone Cobre essa merda e se não some Nunca vou ficar de ping pong Fazendo hit igual ringtone Tô querendo ter meu sobrenome Eu só quero comprar, baby Tome, tome, tome Fala mal, mas só não se escone Cobre essa merda e se não some Nunca vou ficar de ping pong Hold it, uh Bebendo mais do que um velho Mustang Desce essa nave só com meu sangue A música tem lealdade de gang Tudo que vivo, juro que é um instante Cabeça de rio, roda de galagem Onde eu faço vira roda punk 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 Onde eu faço vira Onde eu faço vira Onde eu faço vira Onde eu faço vira Oh meu Deus Que vibe, mano Não tem que voltar pra trás Mas, baby Eu faço vira roda Onde eu faço vira Hell nah, nigga Damn Um trilhador e no guiseiro Tá Um milagre do que você fez no hotel Um milagre do que você fez no hotel No hotel Onde eu faço vira roda Amigo Você vai vira roda Eu faço vira roda Eu faço vira roda Eu faço vira roda Eu faço vira roda O primeiro dos reações aqui ó, tem que divulgar essa porra, moleque. Eu te amo, eu pego assim ó, eu acho um sample na minha garagem. Não acontece. A vida é muito válida. Imagina ouvir no calço. Caralho. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Imagina ouvindo eu tentar fazer um som mal, acho que ele não consegue Como você está falando? O que você está falando? Eu vou te bater, mano Eu vou te bater, mano Eu vou te bater, moleque Eu vou te bater, mano Eu vou te bater, mano Eu vou bater, mano Você não pode pressionar o outro Ah, o Bajú está muito... Mano O que é que ele falou de Jerome e Lee? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Que legal Esses n****s, mano A CIDADE Não, 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 você é um cara maluco, mano Tô na vez, sem nenhum convite Quis ver meu limite Safado e creaky, veio com um drink mel Vá no meu cito, talvez seja um clique pra te levar pro céu Baby, só não evite Segue esse meu palpite Pra ser mais suave que um papel Tipo uma cena de um filme Quando toca o bel Tipo uma cena de um filme Num quarto de hotel Quando ela bate no filme I need some help Tipo uma noite de crime Menos cruel Segue menos cruel Do que eu deixei os fodidos Tô com quem tá comigo No radar se tá fingindo Isso vai além de cash Bate o pé que eu te intimido Em meio a isso ela reflete Por que que é um amor bandido? Nasty, me bagunça a voz Tô tudo bem Nasty, me bagunça a voz Tô na minha mente Nasty, me lembrando com as asas Mas como eu não sei Acabo com ela lá em casa Ah, anúncio Isso é um velho Nasty, me bagunça Nasty, me bagunça a voz Bebido não evitiu Segue sem meu papo Tô ser mais suave que um papel O que é isso? Toma a hora de anúncios, ah não, não vou fazer isso, mano, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Cara, ai calma, os mandos estão com três anos. Não é três, é quatro. Ai, pips do YouTube, se tu passares, diga uma porra qualquer que ninguém quer ser. Me conta, Guiseira. É o que, mano? Uma porra que pra eu dizer quem passar é, ah, mas já passou, né? Agora eles já estão nessa parte, já passaram o vídeo. Quem passou o vídeo atrás aí é um bosta. É, um pedido. Fudido. Calvo, exato, calvo, calvo, calvo. Eu falei fedido, não fudido. Mano, o que é fudido no Brasil? Fudido. Por que eu estou a dizer fudido e não fudido? Mano, é... Ah, fé. O que tu acha que é? Fudido é um cocô, sei lá, mano. É então, tipo, sei, mano. Tá todo fudido. Tá todo fudido. Fudido, ferrado, calvo, que... Não sei, cara. Provavelmente... Que isso. Há muita gente que vai passar. Isso aí. Que é bom, cara. Antes de ter esse show... 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 Já fazia coisas que apontava... Isso, olha onde está... Uou... Olho pro passado... O lifestyle já era tão comum pra mim... Hoje vejo que não tava errado... Entendo que é comum pra mim... Roupa, joias, meu capo de li... Talvez isso vá fuder meu rim... Só não entendo porque eu sou assim... Apaixonado nas Blue Hun... Isso desde antes... Cunha Kiss e Blunt... Malu conversar... Pra chegar bem mais distante... Oh, yeah... O que é? Mano... Tu não é um piano não, mano. Eu tenho pra caralho essa cor ali. O que é? O que é? O que é? É tipo Braille... Bate na parte e me chama pro baile... O que é? Eu acho que é a ideia de amigo... Tia de amigo? O que é que eu tô gravando? Antes de ter esse show... 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 Já fazia coisas que apontava... E só olha onde está... Uou... Respir e reflete... Mano, o vinho é o melhor artista pra tu ouvir quando pensares a ganhar na vida Serial mano, imagina, acabas de comprar a tua casa de sonho A noite inteira ouvir vinho vai valer mais do que comprar... Não, não vai nada valer mais que comprar a casa Mas vai valer pra caralho E aí, faz um plug pra mim Ai Já vi muito vinho comendo greg Também, ó, compras a casa comendo Sabe assim que o Brasil é fácil Porque agora eu não levo de outro vinho Mano, eu acho que ela tá forte mano Penso com o dedo no gatilho Me lembro de cada duvido Continue dizendo não ligo Hoje só faço o dinheiro vivo Separem bem o joio do trico Se tá na minha vista eu aplico Se for necessário eu estico Pente na mira eu só tô mais preciso E aí Noites que a gente virou Passando estresse e pinesse Veja que o mundo a girar Mano, não Calma, trava Vou passar assim mano Imagina que artistas como o Vino ouvissem esse povo antes quando o trap e essa porra toda tava a crescer mano Que era tipo O que 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 O que que isso tem a ver com o que eu tô Ok Ok Melodia Ok até tenho É muito preciso 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 What the fuck's this nigga? What the fuck is this nigga? Eu não tenho a leração para isso Eu não tenho a leração para isso É louco Eu não tenho a leração Oh, cara Eu estou sentindo o GMS Eu estou sentindo o GMS Caralho, mano, foi uma delívida, mano Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Deus te abençoe E aí, meu irmão. Ah, chega de palmas caralho. Estão de palmas, meu irmão. Ah, já precoce, meu irmão. Por que eu vou fazer um álbum com duas músicas? Ele está sendo precoce. Tranquilo, mano. E aí, ele parece muito precoce. Hein? Ele não precoce. Ele não é tão rápido. Ele não é tão rápido. Mas, damn, nigga. Mano. A minha primeira e a da lua foram as melhores, mano. Mano, é tanto som que eu não vou conseguir escolher melhores agora, mano. Minha cabeça ainda está a processar, mano. Serião. Parece que eu acabei de chegar numa viagem de Nárnia, mano. Ai, minha... God damn. Não é muito estético, for real, bro. Deixa eu ouvir de novo a primeira. De uma parte só. Porque é aquela cena do tipo, quando é... Quando há sons... Tipo, no mesmo álbum que tu curtes pra caralho e outros que tu não... Não dás vibe nenhuma. Eu consigo logo distinguir tipo... Qual é que eu... Quais são as melhores, quais é que eu não curti. Mas esse aqui teve vibe até o final. Não sei dizer, mano. Aí, calma. Vou fazer essa... Vou fazer essa pergunta ao contrário, então. Qual foi o som que menos gostaram, povo? Quem fala aí? Mano. Eu gostei do plugzinho, mas não foi tanto. Plug! Então... Itachi diz, não sei... Gizera, qual é que tu menos gostou? Não gostei da faixa com o vague. God damn, nigga. For real? Mano, com o vague ele amassou, velho. For real? Não é que eu não gostei, acho que tem uma que eu... Qual? Não, eu não estou a dizer não gostar. Estou a falar qual é que menos gosta. Ou eu disse não gostar. Eu provavelmente disse não gostar. Sei lá. Na cabeça da água. Do plug eu gostei. Plug não curti muito também, não. É isso. Não curti faixa 11. Ah, mano. Tamo a dizer 11, mano. God damn. Acho que é... É o do gringo? Foi plug, né? Ah, sim. Geraldo curtou um plego na live. Das curtou um plego que estava usando na live. Qual é? Lava jato. Qual? Lava jato, nigga. Lava jato, meu garoto. Mas ai... Tem mais dois álbuns para te ver, mano. Mano, você não vai conseguir ver o do Roots, mano. Ah, não. Só se eu não dormi, né? Só se eu não dormi o carai, mano. Carai, quatro horas. Vou dormir quatro horas sem dormir agora. Mano, a do Roots é 19 de faixa, velho. Dezen... E eu acho que vai a verde amanhã. A do Cielo não é? Não é disso? Não é disso? Carai, amigo. Mas eu vou ouvir no final do Cielo, mano. Fica aí. A do Flaco é 15 também, velho. A do Flaco é 15. Não, mas a do Flaco também estava à espera. Estava à espera pra caralho da do Flaco, mano. Vamos chegar a do Flaco, mas vino. Good shit, meu boy. Good shit. O povo também da produção, mixagem, essas shit todas. Good shit, my boy. Quem lhe comprou essa calça está ao contrário. Good shit pra ti também.